Atenção! Largada para o oitavo páreo do programa Com o Serro Índio Tomou a ponta e pisou fundo no acelerador Atirou dois e três corpos Castroquia força lá por fora Tomou a segunda Por dentro o Fiction Way luta com o Keco pela terceira colocação Agora o Keco tomou a terceira Avança lá por fora a Red Fuegos Tomou a quarta, Fiction Way recolhido Ficou em quinto Em sexto vai aparecendo o Juster Penúltimo no de segundos Fala maluco Vão cruzando a seta dos últimos oitocentos O número um vai tirando na frente Três e quatro é o Concerro Índio Lá por fora vai aparecendo o Gastroquia em segundo Por dentro o Keco em terceiro Os animais vão cruzando a seta dos últimos seiscentos Contorna a curva de chegada Entram pela reta final A seiscentos do espelho O Concerro Índio manda no páreo Ele tem dois e três corpos de vantagem Vai avançando aqui por fora A Red Fuegos, Gastroquia Mas ponteia o Concerro Índio Ele largou e tem dois e três Está brigando Ali por dentro vai avançando o competidor Queco totalmente sem passagem Juster e Fiction aí Justamente as duas forças da prova Totalmente encerrados O ponteiro é o Concerro Índio Segue mandando no páreo Fala maluco avança por fora É aberto aqui o competidor Fiction aí Tentando descontar O Concerro Índio tem um corpo Fala maluco avança por fora Vem agora tentar a primeira colocação Emparelhados Cruzam a faixa final Vamos aguardar o Fotochar Por dentro o Concerro Índio Por fora fala maluco Vamos aguardar a fixação dos números no placar